Vestindo, oferecimento, Jornal Nacional. 1º de janeiro de 2005. O Brasil e o mundo celebram a chegada do ano novo. Na região arrasada pelo terremoto, sinais de esperança. No Sri Lanka, mãe reencontra o bebê que perdeu na maternidade alagada. Na Indonésia, um homem é retirado vivo dos escombros cinco dias depois do maremoto. Mas já passa de 150 mil o número de mortos. Nossos repórteres mostram na Argentina o luto pelas vítimas da boate que pegou fogo. Muitos corpos foram trazidos aqui para o cemitério de La Chacarita. Os enterros aconteceram um atrás do outro. Um blackout atinge os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. E os prefeitos eleitos tomam posse em mais de 5 mil cidades brasileiras. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. O primeiro dia do ano teve um significado especial de renovação para as vítimas do maremoto na Ásia. No Sri Lanka, os correspondentes Marcos Ushou e Sérgio Kils mostram histórias de famílias que na virada de 2005 ganharam uma chance de recomeçar. Para a despedida de 2004, que acabou tão mal nessa região, todas as comemorações se transformaram em homenagens aos mortos. As manifestações misturaram gente local e turistas. O maremoto lavou as distinções entre nativos e estrangeiros. Essa menininha foi a primeira a nascer em 2005. Foi na cidade de Gali, no sul do Sri Lanka, uma das mais devastadas pelo maremoto. Uma grande tragédia se abateu sobre nós, mas o nascimento da minha filha me enche de alegria, diz a mãe. Outra mãe ganhou um filho como que por duas vezes. Ela tinha acabado de dar à luz quando o hospital onde ela estava foi invadido pelo mar. Ela tentou pegar o filho na incubadora, mas as enfermeiras mandaram ela fugir e disseram que salvariam o bebê. Hoje, ela reencontrou o filho. Gente que nasce, renasce. Na Indonésia, encontraram um homem ainda vivo debaixo de escombros. Ele tinha sido arrastado pelas águas, da casa dele até esse local, dois quilômetros de distância. Há cinco dias sem comer nem beber, e todo ferido, ele foi salvo. São raros casos assim. O esforço dos governos da região é para que mais gente não morra por falta de água e de alimentos. Nos aeroportos, caixas e caixas trazidas por aviões de todos os lugares. Mas quando essa ajuda chega, muitas vezes não se sabe nem o que é, nem em que lugar ela é mais necessária. Aqui no Sri Lanka, já existem localidades que receberam mantimentos de sobra. Em outras, falta tudo. Na capital Colombo, existem postos de arrecadação de ajuda por todo lado. Roupa, comida e principalmente água limpa. Isso é o básico. Mas existem poucos helicópteros para distribuir tudo, e lugares onde o acesso ainda é impossível por outros meios. No primeiro dia do ano, o passeio de beira-mar, que normalmente estaria lotado, recebeu muito menos gente. Como pode uma ilha ter medo do mar? Mas é o que está acontecendo. Bolinhos com camarão, uma versão do nosso acarajé, são como todo tipo de peixe, parte do dia a dia cingalês. Mas do mar dessa vez, veio morte e destruição. E as pessoas ficam olhando, olhando para ele. O governo de Sri Lanka já está falando em 42 mil mortos. Esse número pode até ser maior. Muita gente perdeu a família e não quer pensar nisso. Pensar em avisar o governo de quantas pessoas morreram ou não morreram. É a última coisa que passa pela cabeça delas. Portanto, o número correto nunca vai ser sabido. Isso está acontecendo muito com os muçulmanos, que têm como costume enterrar seus mortos rapidamente. Essa família muçulmana perdeu parentes. Você é bom, eu sou mar? Pergunta a mãe. Não importa, o mar leva nós dois. O Sri Lanka foi o primeiro país do mundo a ter uma mulher como primeiro-ministro, em 1960. É uma tradição. A presidente atual, Chandrika Kumaratunga, quer aproveitar o maremoto para unir um país dividido por uma guerra civil que durou 20 anos. O mar trouxe uma chance para o povo do Sri Lanka se unir. Em 2005, o país comemora 500 anos da chegada dos portugueses, que desembarcaram aqui, cinco anos depois de fazer o mesmo no Brasil. Canhões de Portugal para proteger o Sri Lanka de invasões. Mas nenhuma arma humana pode com o mar. As Nações Unidas já receberam ofertas de mais de 2 bilhões de dólares em ajuda para os países arrasados pelas ondas gigantes. A ONU estima que o número de mortos deve passar de 150 mil. Partindo deste porta-aviões, helicópteros americanos sobrevoaram a província de Ati, na Indonésia. Vilas alagadas receberam mantimentos pela primeira vez. A população está desesperada. Muitos moradores caminharam quatro, cinco dias para chegar à capital, Banda Ati, onde o socorro é mais acessível. No Sri Lanka, esta cervejaria passou a engarrafar água para distribuir aos sobreviventes. Estes fugiram da ilha de Hood Bay, na Índia, onde 800 moradores morreram. Para as organizações de ajuda humanitária, é uma corrida contra o tempo. John Egland, subsecretário da ONU, disse que 5 milhões de sobreviventes correm risco de vida. Precisam de água e de comida imediatamente. Ele também anunciou que o governo do Japão prometeu doar 500 milhões de dólares, o equivalente a 1 bilhão e meio de reais para projetos de reconstrução. A ONU também fez um apelo à comunidade internacional. A operação de socorro na Índia precisa de porta-aviões e helicópteros para transportar feridos e distribuir comida. Estados Unidos, Austrália e Índia já estão atendendo ao pedido, mas ainda é pouco. E cientistas reproduzem em laboratório a devastação provocada por um maremoto. É o que você vai ver amanhã no Fantástico. Nossos repórteres nos Estados Unidos mostram como funciona o maior simulador de ondas gigantes do mundo. Você vai ver a força descomunal com que a torrente de água do simulador atinge uma cidade construída em miniatura. E você vai saber também o que aconteceu com o planeta Terra depois do maremoto na Ásia. O primeiro Fantástico do ano está a um show. Estreiam duas novas séries. Drogas, a onda química com o psiquiatra Jairo Bauer. E Instinto Humano, apresentada por Lázaro Ramos. Como é que pode esse cavalinho que mal nasceu já sair andando? Você vai saber quem tem chances de brilhar no ano novo. E como vai ser a vida em 2015. Não vai dar para perder o Fantástico, tudo novo, né? Até o cenário. Você já sabe. Amanhã, 8h30 da noite. Buenos Aires viveu hoje um dia de luto e de muitos enterros. O enviado especial da Rede Globo, Tunico Ferreira, acompanhou a dor das famílias das vítimas do incêndio numa boate na capital argentina. 175 pessoas morreram. Parentes e amigos imortos no incêndio viraram um ano em agonia na porta do Departamento de Medicina Legal de Buenos Aires. Quando 2005 começou, cerca de 50 corpos ainda estavam sem identificação. Este pai, desconsolado, perdeu a única filha. Ela tinha 19 anos. Aqui um tio à procura de sobrinho e de sua namorada. A demora é angustiante. As listas saem aos poucos e de modo desorganizado. Beija o bojo. Cada confirmação, um desespero. Sérgio é um dos voluntários que estão dando suporte emocional aos parentes. Ele diz que já perdeu um filho em acidente. Sabe como isso dói. A casa de shows permanece fechada pela polícia. Agora já se sabe. Tudo foi muito rápido. Quase não houve chamas. O que matou a maioria das vítimas foi a fumaça e o tumulto na hora da fuga. O dono do lugar, Omar Chaban, foi preso. Já foi apurado que as saídas de emergência estavam trancadas para evitar penetras no show. Muitos corpos foram trazidos aqui para o cemitério de La Chacarita. Os enterros aconteceram um atrás do outro. Ali adiante, o início da cerimônia de despedida de um jovem de 24 anos, Marcelo. Ele era casado. Deixou um filho de 4 anos. Marcelo estava começando a carreira de médico veterinário. Neste outro enterro, Pedro. De um bairro pobre de periferia. Pedro e Marcelo não se conheciam, mas tinham a mesma idade, foram ao mesmo show e morreram juntos. Daqui a pouco, as cidades brasileiras impostam seus prefeitos. Os novos, os reeleitos e os que foram surpresa nas urnas. De agora em diante, a pressa acabou. Das 9 às 18 horas, mais de 100 agências do HSBC vão estar abertas. É mais tempo e comodidade para você. Vem cá, por falar nisso, quanto tempo você vai esperar para mudar de banco? HSBC. O primeiro banco aberto das 9 às 18 horas. A energia está em todo lugar. Está nas coisas grandes e também nas pequenininhas. A energia é a alma do nosso povo. Ela move a vida, fortalece as amizades. A energia coloca o Brasil num lugar onde o mundo inteiro gostaria de estar. Mas onde só o brasileiro consegue chegar. Petrobras, a nossa energia, é a energia do Brasil. Em todo o Brasil, vereadores e prefeitos de mais de 5.500 municípios tomaram posse hoje. Em São Paulo, José Serra assumiu, demonstrando preocupação com o Caixa da Prefeitura. José Serra tomou posse na maior Câmara Municipal do país, junto com os 55 vereadores paulistanos. Serra reconheceu que administrar São Paulo é missão difícil, mas mostrou otimismo. Política é a arte de ampliar os limites do possível. Na Prefeitura, José Serra e a mulher foram recebidos na calçada por quem se despedia do cargo. Adversários na última eleição, Serra e Marta Suplicy, mostraram cordialidade na transmissão do cargo de prefeito. Serra, desejo para você o dobro dos meus acertos e a metade dos meus erros. Marta pediu a continuidade de suas obras, principalmente no campo social. Mas Serra apontou uma dificuldade. A Prefeitura está sem dinheiro. Isso é bastante evidente. Gastou mais do que podia, comprometeu-se a lei da conta e cumpriu aquém do razoável. Não vejam isso, por favor, como uma crítica fácil. É apenas uma constatação. O presidente Lula foi representado pelo ministro da Justiça, mas a festa era dos tucanos, que chegam pela primeira vez à Prefeitura paulistana. Vieram o governador Alckmin e ex-ministros do governo Fernando Henrique e o próprio ex-presidente. O prefeito empoçado de São Paulo quer deixar clara a sua disposição para o trabalho. Ele não vai esperar pela segunda-feira. Amanhã, domingo, às quatro da tarde, acontece a primeira reunião do secretariado aqui no Palácio do Anhangabal. E na primeira resposta que José Serra deu como prefeito, o homem, que já foi candidato à presidência da República, assumiu um compromisso com a cidade de São Paulo. São Paulo pode contar com o senhor pelos quatro anos? Sem dúvida. Os eleitores de um terço das capitais brasileiras deram um voto de confiança aos atuais prefeitos. Na posse hoje, a maior preocupação dos prefeitos reeleitos foi com a qualidade de vida nas cidades. O novo prefeito do Rio tomou posse pela manhã para o terceiro mandato. César Maia, do PFL, fez um balanço dos últimos quatro anos de governo e prometeu caprichar na organização dos Jogos Pan-Americanos do Rio em 2007. O fundamental é continuar trabalhando pela prefeitura, pela cidade do Rio de Janeiro e construir os melhores Jogos Pan-Americanos da história dos Jogos Pan-Americanos. Em Aracaju, um recordista de votos. Marcelo Deda, do PT, foi reeleito com a maior votação proporcional do país, escolhido por 71% dos eleitores no primeiro turno. Na posse, Deda agradeceu ao apoio dos eleitores. 71% aumenta de forma indescritível o peso da responsabilidade. Em Belo Horizonte, outro petista, Fernando Pimentel, tomou posse para o segundo mandato. O grande desafio é a continuidade dos programas e das obras e transformar o espaço urbano de Belo Horizonte no espaço seguro, harmônico, um convívio que permita às pessoas fruir a vida plena, urbana, alegria, harmonia e segurança. Aqui no Recife, o prefeito João Paulo, do PT, também foi reeleito no primeiro turno. O ex-metalúrgico, filho de um cobrador de ônibus, chegou à cerimônia de posse, dizendo quais são os maiores desafios para este segundo mandato. Cuidar da habitação, da saúde, ampliar o saneamento integrado, entre outras. Quando entrou no plenário da Câmara dos Vereadores, João Paulo foi aplaudido. No discurso, prometeu que vai ampliar as obras voltadas para os mais pobres. Os prefeitos de outras quatro capitais também foram reeleitos e estão tomando posse hoje. Em São Luís, foi reeleito Carlos Tadeu Palácio, do PDT. Em Macapá, João Henrique Pimentel, do PT. Em Natal, Carlos Eduardo Alves, do PSB. E em Boa Vista, toma posse Tereza Jucá, do PPS. O novo prefeito de Curitiba, Beto Richa, do PSDB, tomou posse na Câmara de Vereadores. Os tucanos assumem após dois mandatos do PFL. Depois de administrar duas vezes uma cidade do interior do estado, Dário Berger, do PSDB, assumiu a prefeitura de Florianópolis. Nelson Tade Filho, do PMDB, assumiu a prefeitura de Campo Grande, num centro de convenções. Depois, participou da cerimônia de posse dos vereadores. O novo prefeito de Goiânia, Iris Rezende, do PMDB, tomou posse à tarde, numa cerimônia realizada no Centro de Cultura e Convenções da capital. O auditório ficou lotado de políticos e outros integrantes do partido. O resultado da eleição para prefeito reservou surpresas em algumas capitais. Partidos há anos no poder foram substituídos por novas lideranças. O novo prefeito de Porto Alegre foi para a posse acompanhado da família e participou de uma caminhada pelo centro da cidade. José Fogaça, do PPS, chegou ao poder depois de uma eleição acirrada contra Raul Ponte, do PT. Fogaça venceu de virada no segundo turno e interrompeu uma sequência de 16 anos de governos petistas na capital gaúcha. Conclamo a todos os porto-alegrenses para que se engajem conosco nesse projeto de futuro e de esperança. Em Salvador, a posse de João Henrique, do PDT, também marcou uma mudança. O novo prefeito venceu com folga a disputa contra o senador César Borges, do PFL, que já foi governador da Bahia e era apoiado pelo senador Antônio Carlos Magalhães, um dos políticos mais influentes da Bahia. Nós vamos começar amanhã com uma faxina geral na cidade, nas áreas de iluminação pública, limpeza pública. Outra surpresa veio de Fortaleza. A nova prefeita, Luiziane Lins, começou a disputa em quarto lugar nas pesquisas de intenção de voto e sem o apoio do partido dela, o PT. A direção nacional do partido defendia outra candidatura. Só entrou na campanha de Luiziane no segundo turno. Ela venceu a eleição e substituiu o PMDB, que governou a cidade nos últimos 14 anos. Luiziane tomou posse vestida de vermelho, a cor que usou durante toda a campanha, e disse que agora espera ter o apoio do PT e do governo federal. Vamos esperar que o governo federal olhe para Fortaleza. Se depender de mim, se depender da minha voz, nós seremos extremamente vigilantes e estaremos, como um bom cearense faz, aperreando o governo federal sempre que for preciso. Em instantes, prefeitos eleitos que foram impedidos pela justiça de assumir os cargos. E a beleza da primeira procissão marítima da Bahia em 2005. Em muitas cidades, a festa da posse não foi completa. Prefeitos provisórios assumiram os cargos porque os candidatos eleitos foram impedidos pela justiça eleitoral. Leonir Bassani se candidatou a vereador, mas foi empossado como prefeito de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. O prefeito eleito e o segundo colocado nas urnas tiveram as candidaturas caçadas. Por isso, o novo presidente da Câmara Municipal assumiu a prefeitura provisoriamente. Uma nova eleição já está marcada para o dia 6 de março. Situação parecida em Mafra, Santa Catarina. Os eleitores vão voltar às urnas no próximo dia 9. Justiça! Justiça! Em Onça de Pitangui, Minas Gerais, protesto porque o candidato eleito com 52% dos votos não pôde ser empossado. Ele teve a candidatura caçada, acusado de comprar votos, mas nega. Agora, a justiça vai decidir se o candidato é inocente das acusações e poderá ser empossado no futuro, ou se haverá novas eleições. Até lá, a cidade vai ficar sob o comando do presidente da Câmara Municipal. Ibirarema, em São Paulo, também começou o ano à espera de uma decisão da Justiça. O prefeito reeleito teve a candidatura caçada, acusado de usar a máquina administrativa na campanha. Uma decisão da Justiça permitiu a posse do candidato eleito de Unaí, Minas Gerais, que estava preso. Antério Mânica, acusado de ser um dos mandantes do assassinato de quatro funcionários do Ministério do Trabalho há um ano, conseguiu um habeas corpus. Duas mil pessoas acompanharam a posse num parque de exposições. Antério Mânica já ocupou a cadeira de prefeito e agora tem direito a foro privilegiado. Não pode mais ir à júri popular. Dúcio Amar Costa, do PTB, assumiu a prefeitura de Belém numa solenidade no centro de convenções do Estado. Dúcio Amar Costa, que deixa o Senado, interrompeu um ciclo de administrações petistas na capital do Pará. Em Palmas, após ser derrotado em três eleições seguidas, Raul Filho, do PT, tomou posse no Teatro Fernanda Montenegro. Logo depois, fez um pronunciamento para anunciar os secretários municipais. Ricardo Coutinho, do PSB, assumiu a prefeitura de João Pessoa. O ex-presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado venceu as eleições no primeiro turno. Em Teresina, o médico Silvio Mendes tomou posse no centro de convenções. É o terceiro mandato dos tucanos na capital pioliense. Em Maceió, o novo prefeito Cícero Almeida, do PDT, tomou posse em cerimônia na Praça Deodoro, na mesma hora em que os 21 vereadores do município assumiram os cargos. Prefeitos de outras capitais também assumiram os cargos hoje. Três são do PT, Raimundo Angelim, em Rio Branco, Roberto Sobrinho, em Porto Velho e João Coser, em Vitória. Serafim Corrêa, do PSB, assume a prefeitura de Manaus e Wilson Pereira, a de Cuiabá. O PMDB se mantém como partido com o maior número de prefeitos no Brasil. Dos 5.563 municípios brasileiros, o PMDB fez 1.057 prefeitos. O PSDB, 871. O PFL, 790. O PP, 552. O PTB, 425. E o PT ficou com 411 prefeituras. Já entre as capitais, o PT é o partido com mais prefeituras. O PT elegeu nove prefeitos de capitais. O PSDB, 5. O PDT e o PSB, 3 cada um. PMDB e PPS vão governar duas capitais cada. O PTB e o PFL elegeram um prefeito. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou uma carta à TV Globo cumprimentando a empresa pelos 40 anos de atividade que serão completados agora em 2005. Na carta, o presidente diz que nas viagens que faz pelo país e pelo exterior é testemunha da presença da Rede Globo como difusora da cultura, da arte, da vida brasileira. O presidente Lula termina a carta desejando que neste ano novo e na nova etapa de vida da Rede Globo o Brasil possa continuar com o talento, a garra e a determinação de quem faz do seu trabalho um compromisso com o nosso país, nossa gente e nossa cultura. O ano começou com festa no mar da Bahia de Todos os Santos. Foi a tradicional processão marítima para homenagear Bom Jesus dos Navegantes. A primeira obrigação do ano foi rezar na igreja da Padroeira, Nossa Senhora da Conceição. A missa foi celebrada pelo arcebispo primaz do Brasil, Dom Geraldo Magela. Da igreja, a imagem do protetor foi levada para o cais da Marinha. A processão começou sob muita chuva. Os baianos saíram das festas do Réveillon para as águas da Bahia de Todos os Santos. A devalção é uma das mais antigas do Brasil. O Brasil tem três séculos. A embarcação especial foi construída há 112 anos. Um presente dos devotos para agradecer ao Senhor dos Navegantes as graças alcançadas durante o ano que terminou. As lanchas da Marinha fazem a proteção e orientam o cortejo. Escunas, barcos de pescadores e até veleiros de turistas de estrangeiros acompanham. Este ano vieram mais de 150 embarcações. O cortejo passa pelo farol da Barra e no cais do Porto recebe as homenagens da Irmandade do Bom Jesus e dos Estivadores. Depois de atravessar a Bahia de Todos os Santos, a procissão chega ao fim do percurso, na Praia de Boa Viagem. A imagem do Senhor dos Navegantes desembarca e é levada de volta para a sua igreja. Daqui a pouco, um acidente mata 12 passageiros no sul de Minas. Um blackout atinge o Rio e o Espírito Santo. Multidões comemoram a chegada do Ano Novo nos Estados Unidos e na Europa. Um blackout deixou os estados do Rio e Espírito Santo sem energia elétrica no fim da tarde. O apagão foi por volta das seis e meia da tarde, horário de Brasília. Todo o estado do Rio de Janeiro, o Espírito Santo e algumas cidades de Minas Gerais ficaram sem energia. No Rio, lojas e supermercados fecharam as portas. Neste cinema, a sessão foi interrompida logo no começo do filme. Os consumidores fizeram fila na porta para receber o dinheiro do ingresso de volta. Sem sinalização, o trânsito ficou confuso em algumas ruas. Os motoristas tiveram que ter cuidado redobrado nos túneis do Rio. No aeroporto internacional Tom Jobim, os painéis apagaram e as escadas rolantes pararam. Todos os voos foram suspensos. Por volta das sete horas da noite, o fornecimento de luz começou a se normalizar. Segundo furnas centrais elétricas, houve uma falha no sistema de transmissão em Cachoeira Paulista, em São Paulo, que fornece energia para os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Os técnicos ainda estão apurando o que causou o problema. O fornecimento de energia elétrica acaba de ser normalizado nos estados atingidos. O traficante mais procurado do Rio foi preso ontem à noite. Eduino Eustáquio, o Dudu, chefiou o bando que invadiu a favela da Rocinha na Semana Santa, em abril. Para apresentar Eduino Eustáquio de Araújo Filho, o Dudu, a polícia montou um forte esquema de segurança. A busca pelo bandido terminou ontem em Saquarema, no litoral do Rio. Ele foi preso quando chegava a um apartamento para se encontrar com a mulher. Dudu, que era chefe do tráfico na favela do Vidigal, zona sul do Rio, disputava o controle dos pontos de venda de drogas na Rocinha. A favela foi invadida pelo bando chefiado por ele. Durante a ação, os bandidos fecharam a Avenida Niemeyer para roubar carros e mataram a mineira Telma Veloso Pinto com um tiro de fuzil. Na guerra, 12 pessoas morreram, incluindo dois PMs e o chefe do tráfico da favela, Luciano Barbosa da Silva, o Lulu. Desde então, Dudu era um dos traficantes mais procurados do Rio. Em conversa com policiais, Dudu confessou hoje que matou o skatista Wellington, que participava de projetos sociais na Rocinha. E achava que o Lulu era que pagava patrocínio dele ali como skatista e matou ele por causa disso. Dudu, que estava foragido desde janeiro do ano passado, foi levado para o presídio de Bangu, onde vai cumprir o restante da pena de 30 anos de cadeia. Ele já foi condenado por homicídio, tráfico de drogas e formação de quadrilha. Agora vai aguardar julgamento por outros assassinatos cometidos nos últimos oito meses. Um ônibus interestadual caiu dentro de um rio no sul de Minas. Doze pessoas morreram. Os passageiros dormiam quando foram surpreendidos pela água entrando no ônibus. Na hora que o ônibus caiu, quando saiu fora da pista, eu estava dormindo, eu acordei com o impacto. Aí quando o ônibus caiu na água, eu procurei lugar para sair. O ônibus da aviação Gontijo saiu na quinta-feira de Petrolina, Pernambuco, com destino a São Paulo. O acidente aconteceu no sul de Minas Gerais, no município de Pouso Alegre. O motorista perdeu o controle da direção. O ônibus saiu da pista e caiu dentro do rio Sapucaí. Depois de se salvar, este homem voltou para ajudar uma mulher. Tinha saído uma velhinha aí, se afogando. Aí chegamos lá na frente e ela já tinha sumido já, estava só com a mãozinha de fora. Ao longo de todo o percurso, o ônibus fez paradas em várias cidades de Pernambuco, Bahia e Minas Gerais. Por isso, não se sabe quantos passageiros estavam dentro dele no momento do acidente. Onze pessoas conseguiram escapar pelas janelas. E pelo depoimento dos sobreviventes, calcula-se que pelo menos doze tenham ficado presas. A correnteza e a profundidade do rio dificultaram o trabalho de retirada do ônibus. Está difícil que o bombeiro se mantenha embaixo da água. Só às quatro da tarde, o ônibus apareceu na superfície, mas afundou de novo. O metalúrgico, que viajava com a irmã e a sobrinha de onze anos, já não tinha esperança de encontrá-las com vida. Só sou Deus mesmo para fazer isso. Ter alguém vivo aí embaixo. Domingo de chuva em grande parte do Brasil. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas sobre o país. Um ciclone está se formando próximo ao litoral de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Segundo a avaliação dos meteorologistas, ele não deve ganhar força, mas não está descartada a possibilidade de chuva forte na região. Na faixa escura do Espírito Santo e em parte de Minas Gerais, o dia fica chuvoso, faz sol nas áreas claras. Nas outras regiões, chove à tarde. Mínima de dezoito graus em Curitiba e máxima de trinta e quatro no Rio de Janeiro. O primeiro domingo do ano vai testar os limites de um grupo de atletas em Santos. É o Fest Triatlo Feminino. Hoje à tarde, as dezoito atletas de seis países que vão se enfrentar amanhã fizeram um reconhecimento do circuito. Campeã em dois mil e três, a brasileira Carla Moreno tem bons motivos para começar dois mil e cinco subindo ao pódio. Em dois mil e quatro, Carla Moreno foi eleita pelo Comitê Olímpico Brasileiro a melhor triatleta do Brasil. O ano que terminou foi para ela cheio de grandes desafios, nem todos eles no esporte. Ela passou quase dois meses sem treinar, depois que retirou um tumor na virilha. O pessoal pensava isso, quero que saiba logo, quero que saiba logo. Nem bem se recuperou de um susto, levou outro. Tive ameningite. A prova de amanhã vai ser a primeira depois de sua completa recuperação. Tudo que é desafio tem que ser quebrado, tem que ser vencido, mesmo que não seja no esporte. Vamos lá, Carla Moreno! A Globo transmite o Fest Triatlo Feminino ao vivo amanhã no Esporte Espetacular, que começa às nove e meia da manhã, horário de Brasília. No mundo inteiro, a chegada de 2005 foi celebrada com festa e homenagem às vítimas do maremoto na Ásia. No Vaticano, o Dia Mundial da Paz dos Católicos foi marcado por missa e uma prece do Papa João Paulo II pelos mortos na Ásia. Em Londres, as badaladas do Big Bang iniciaram o espetáculo dos fogos sobre o rio Tamisa. Em Kiev, na Praça da Independência, palco de recentes manifestações políticas, o povo celebrou um tempo de esperança para o país. Os suecos se dividiram entre a tristeza pelos mais de mil desaparecidos na tragédia da Ásia e a alegria da chegada do Ano Novo. Em Berlim, a festa reuniu milhares de pessoas em torno da Coluna da Vitória e do Portão de Brandemburgo. No deslumbrante cenário da Praça Vermelha em Moscou, a alegria contagiou a multidão. Em Nova Iorque, o secretário de Estado Colin Powell e o prefeito Michael Bloomberg liberaram os fogos e a chuva de papel picado sobre a Times Square. E em Paris, a famosa Avenida Champs-Élysées ficou pequena para a multidão que assistiu ao espetáculo, que homenageou a chegada de 2005. A seguir, o Réveillon pelo Brasil. Sete horas de shows na Avenida Paulista. Dois milhões de turistas e cariocas na queima de fogos em Copacabana. Em todo o Brasil, 2005 foi saudado com os tradicionais espetáculos de fogos e muita descontração. Em Torres, litoral gaúcho, a multidão tomou a Praia Grande. Foram 15 minutos de fogos e shows durante toda a madrugada. Em Florianópolis, 300 mil pessoas foram à Avenida Beira-Mar. Na capital baiana, as variedades de efeitos do show pirotécnico fez a alegria da multidão. Seis pontos de fogos na Orla de Maceió e muita luz no céu da capital alagoana. No Recife, a Praia de Boa Viagem ficou lotada. A ceia foi na areia. Na hora da virada, seis minutos de fogos para atrair boas energias em 2005. Em São Paulo, dois milhões de pessoas escolheram a avenida mais querida da cidade para comemorar o Ano Novo. A Avenida Paulista foi palco de um show que durou sete horas. Na cidade de 46 mil ruas, a escolhida foi esta. Por dois milhões de pessoas. Com toda a diversidade da metrópole. A gente gosta de sair e ver gente. Primeiro Ano Novo junto, que esperamos que sejam muitos, né? Público para todo tipo de artista. O Ernesto nos convidou Pra um samba, ele mora no branco do sol Se for meu amor Sol de você E tudo organizadinho. Muito bom! Na segurança, a gente gostou de tudo. Tô amando essa festa. Branco predominante, mas também nas cores, multiplicidade. Vermelho porque eu quero muito amor na minha vida. Amarelo, pra trazer um pouco de fortuna pra todos nós. Ajuda para quem teve um trágico fim de ano na Ásia. Um SOS de cobertores, roupas, arroz, farinha de trigo. Balanço final, 80 mil peças. 4 mil quilos. Enquanto nós estamos se divertindo, eles estão sofrendo. Então, nossa obrigação é ajudar eles. Calor, alimento, respeito. A demonstração, programada pra poucos minutos, antes da barulhenta explosão do ano novo, foi um colossal minuto de silêncio. Dessa gente toda. 3, 2, 1! Que Deus abençoe toda, toda a nação. Que dê muita paz pra essa cidade. Que o Brasil seja bem, bem feliz. E muita saúde. Obrigada. Na praia de Copacabana, no Rio, pela primeira vez, um coro de 2 milhões de vozes, acompanhado no telão, deu as boas-vindas a 2005. Nuvens no último entardecer de 2004, hora em que a praia já é tomada pela multidão. Famílias de todos os credos. Eu sou espírita há muitos anos, era umbandista, agora eu sou kardecista. Ela é umbandista. Hoje eu tô aqui com a minha irmã, com o meu filho. É muito, é muito bom. Essa liberdade é muito boa. As últimas ondas do ano. Gol! E aí! Falta mais um, hein? Crenças da bisavó, legadas pela bisneta. A emoção. A emoção muito grande. É a terceira geração. É um momento raro. Será que o ano que vem eu tenho a oportunidade de estar aqui novamente? Festa que se vê de camarote, na privacidade dos apartamentos ou no chão. Num lugar como este, que reúne tanta gente, nem todo mundo tem o relógio na hora certa. Com isso, alguns começam a festejar um pouco antes da meia-noite. Outros comemoram a virada do ano com um pequeno atraso. Mas aqui em Copacabana, a multidão vibrou com a chegada de 2005, segundo a segundo. E numa só voz. Foi um show de cores na noite de Copacabana. Mas a praia acabou sendo novamente encoberta, agora por uma densa cortina de fumaça. Ainda não se sabe se a fumaça foi provocada por uma suposta má qualidade dos fogos ou pelo clima, muito úmido e sem vento. Ficaram, então, as lembranças do primeiro ato desse espetáculo, antes de a cortina se fechar. A prefeitura do Rio vai apurar se houve falha da empresa contratada para fazer a festa em Copacabana. Se confirmado, ela poderá ser multada. O Jornal Nacional termina aqui. Uma boa noite. Boa noite e um bom domingo a todos. Em janeiro, na Globo, começa uma história apaixonante, delicada, emocionante, como você nunca viu. Maria é uma doce menina que saiu de casa correndo o mundo, deixando saudades. Eu vou peraí procurar pela minha filha Maria Vinha. E pelos caminhos de um Brasil de lindas cores e canções, ela vai fazer grandes amigos. A amizade nossa é palavra que eu não sei nem dizer. Eu só sei sentir. Mas também vai encontrar muitos perigos. Ai, de você que cruzou os meus caminhos. Terça, dia 11, estreia a nova minissérie brasileira, inspirada nos mais ricos contos populares. O que vai ser agora? De Carlos Alberto Sofredini, hoje é dia de Maria.